Vamos de enquete aqui, agora sim, essa enquete aqui é normal, tá certinho, porque agora a gente tem aí a Carol Lecker, né, que antes era a Carol Miniano, sei lá o nome dela. Bom, aqui no QN Parcial estamos aqui a Natália 24,4%, a Carol Lecker com 13% aí, a Maria com 11% e o Igor tá com 9% dos votos aí, o Igor, o Igor aí que a galera não quer que ele fique, aí próximo ao Igor tá o Antônio com 8,2%, então a galera que quer tirar o Igor tem que votar no Antônio e na Maria, tá? A Carol Lecker subiu porque ela foi destaque, né, ela foi destaque aí, ela conseguiu ficar com destaque porque ela estava fora aí da Berlinda, quem tava era a outra Carol, e agora quando a Carol Lecker ficou, os assuntos mais falados aí da internet, ela se tornou uma favorita aí da galera, né? O Igor ali tá aí em quarto lugar, o Antônio em quinto, o Oliver, gente, tá com 6,4% aí, o Oliver que até ontem era preferidozinho aí, né? Aqui temos também o Fagner com 5, o Murilo 5, o Tiago, o Tiago, o Tiago aquele que é das piadas, né, que a gente, que ele faz as piadas, que tem aquela música. Saber se é o Tiago, a Miria, o Ronaldo que é ator que já teve na zona de risco também, o Sueto, Stephanie e a Jaqueline também tá aqui, ó, Jaqueline 7. Uai, cadê o menino aqui, gente, o Chacabum? Acho que o pessoal esqueceu do Chacabum, peraí. Será que é esse Sueto? Deve ser Sueto aqui, ó, que ele colocou 2%. A Stephanie, 1,8% e a Jaqueline, 1,7%. É, então é isso, gente, aqui teve a 25 mil visualização aí, tá? Então, provavelmente aí, essa galera aqui que está na frente é que vai ficar, Igor, Maria, Carol e Nath, mas o Antônio e o Oliver tá brigando aí com a vaga do Igor. E você, que é quem fica aí nessa mansão, ou nessa vila, na verdade, a mansão é outra pegada. Deixa aí outra, quero desejar pra todas as mamães aí, o Feliz Dia das Mães, tá? Feliz Dia das Mães hoje, pra todas as mães. Beleza? Mãe é todos os dias, né? Mas, um grande Feliz Dia das Mães nessa data querida pra vocês.